O que seria de nós sem o Getilin na nossa vida, né? O que seria de nós sem o Getilin na nossa vida, né? Não ia dar o brilho, né? Não ia dar o brilho, né? Você tá doido. É, os goripais. Elas não tão tão feias, né? Não. Essa aí é a que tava no Getilin lá, né? Ela tá boa? Tipo assim, ela tá só do... Do produto, né? Do produto, né? Ah, é verdade. Mas ela lá tá um pouquinho forte. Ela tá mais preta? É. A preta preta não é nada. É, só tá preta. O tanque aqui tá bem polido, é só lavar? É. 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 Olha o grau no cargueiro amanhã. Vamos carregar hoje. Vamos carregar hoje. É um pouco de teste. Dá uma ligada, né? com o câncer mais uma ligada pelo Câncer. É um que a gente tá maluco aqui. Que troco mais negócio... Vamos lá. Olha o dafizão, a aliança de ortizanjeira Caeta né? E nós temos amanhã Vamos jogar em busca do sampa, fazer as entregas amanhã Carfizão, pesão né? O fó! Caeta o fó né? Cê tá doido Até os gurises O dono era um coto Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido, meus amigos Chama É o carguinho, tem que fazer meu jovem Tá vazando um pouquinho no... Eu acho que na... Não sei Tá vazando no intercooler Só pode, em algum lugar Ai ai ai, nem intercooler tá vazando Vai, vai, acelera com tudo Nossa... Batida seca Sardade que eu tava num painelzinho assim ó De um carvito Não é doido Não é doido Ou tá vazando no intercooler ou é alguma mangueira ali Porque quando ele enche a turbina ele dá uma subiadinha E no proletor não é porque no pré-motor ele não subia Só quando acelera, quando enche a turbina Não é doido 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 Sei lá O que pode ser Ai 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 Tem um caruxando Eu e o Chavinho O Chavinho tá aí na retaguarda Aí ó Uhhh Quase virou tudo aí Estamos aí na décima sétima entreguinha Décima sétima entreguinha até meio dia Entendeu as entreguinhas? Tu é doido Tem só depois dessa daqui tem mais... Três Agora essa daqui tem mais três A maiorzinha é essa aqui que é de cinquante e quatro caixas Dá dois palos Leia as outras três Leia um palos de cada lugar Ele é rapidão Vou entregar aqui agora Isso aqui ó Só um milhão de resorte do almoço só Enquanto isso vamos esperar né Aguardamos enquanto esperamos Esse tá doido Estamos indo aí ó Pra décima entreguinha Última entrega Não dá nem pra acreditar Agora são exatamente de cinco pras três Estamos indo pra última entrega Uma e deu boa ainda Tu é doido Fazer mais uma entreguinha ali na Vila Guilherme ali E se jogar pro Guarulhos E se jogar pro Guarulhos Carregar pro Ponta Grossa De noite Que essa semana eu tô A mulher ia marcar o exame de vista Pra mim essa semana Da carteira de motoristas Aí Eu tenho que tá em casa Eu tenho que tá em casa Eu tenho que tá em casa pra fazer o exame de vista E depois começar as aulas já Bola de careta Bola de careta Quando vai virar careteiro Mil e Mil e seiscental Carteira é barato né Carreta Não é barato Não achei barato Só que eu aproveito É mil e seiscentos mais Trezentos que eu tô psicológico Mil e seiscentos Mil e novecentos que eu tô psicológico Aí tá bom Ainda tá valendo Eu achei que tá valendo Vamos se jogar Tem que olhar no GPS Senão eu vou me perder Meus amigos Se liga no sinalzinho de tarde Seita doido Estamos aqui no Mercado Livre Já do Guarulhos Tinha de lá no banheiro Achei que tá doido Aí tava aproveitando e tava Tive que comprar um celularzinho né Pra... Pro Mercado Livre Ó... Ó... A foto do Atega até tá no... O celular... O celular é do Molete Pra poder botar o... Logística aqui do... Marcado Livre Pra poder carregar Tava arrumando certinho as configurações Coisa lá... O celular... Agora vamos dormir no soninho Até umas oito e meia Que dá... Pode vir passar depois das... Oito e meia Nove horas Eu acho que se não me engano É de oito e meia pra nove horas Eu vou aproveitar pra... Esticar o corpo né Até que ia passar um pritinho Um coelhinho na roda Tá zerado mas nem vou Amanhã eu passo Passar uma água nas carotas E... Esticar o corpo Que nem é boba Cê tá doido O banho tá pago hoje ó Passar na... Nas carotas Que doido Eu tomo banho depois Na hora que entrar lá pra dentro Eu tomo banho Que doido Que doido Que doido Olha o carro da... Muito feio Carinho O carro da... Muito feio Que doido 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 Eu acho massa Aquele detalhe ali No baú Eu não sei tá Teu otras E... Hoje Pernasco �